A placa mostra o recurso federal empregado na obra. A Prefeitura de Caldas Novas ficou de executar as instalações. Começaram em junho de 2018. Quebraram todo o asfalto, porém não terminaram. Ficou ruim para quem mora ou tem que passar aqui todo dia. Além de que também ficou feio para a cidade que é famosa pelo turismo. A rua da obra inacabada é a João Rocha Barbalho, setor instância dos Buritis. Olha aqui, os moradores tentaram improvisar colocando até pedras para tapar o buraco que está fazendo aniversário. Aqui não teve jeito, a gente tem que passar dentro do buraco. Aqui quando passa carro, passa moto, acaba com tudo. Moradores da região já disseram que até acidente feio envolvendo motos já aconteceram por aqui. Olha só isso aqui, acabou a malha asfáltica nesse pedaço. Olha os carros passando. Olha a dificuldade. O carro estraga. Aqui onde vem a água correndo, o Adiel Fábio vai mostrar para vocês. Segue bem ali onde vocês estão vendo que ainda tem terra, é onde acaba a obra. Os carros têm que passar bem devagar. Olha esse aqui vindo. Porque senão o acidente acontece. Rafael, conta para a gente do que se trata essa obra inacabada que está causando esse problema todo aqui na região. É uma duplicação de esgoto. Uma emenda da deputada federal Magda Mofato de mais de 2 milhões e meio de reais que está na conta da prefeitura, do DEMAI, para fazer essa duplicação. Só que na verdade eles começaram a obra pouco aqui, bem aqui do lado, e fizeram aqui, acho que 200 metros de obra. E largaram ela totalmente inacabada. Nessa situação lastimável, os moradores tendo dificuldade, muita poeira, um sofrimento. Passa aqui todo dia? Todo dia aqui. Complicado, né? Aqui está difícil. O prefeito acha que não passa para essas bandas aqui não. Aqui não faz parte da cidade. Deve ser isso. Por isso que está esse tempo aí, esse descaso aí com os moradores aqui do bairro. Haja suspensão para aguentar isso aqui, né? Mas a suspensão aqui não está com nada não, é só buraco aí. Só buraco isso aqui. Vai fazer o segundo aniversário já, né? Porque abriram, ficou o mês aí aberto sem tampar. Aí a chuva veio, destampou de novo. Agora tampou, mas não fez o asfalto, é só poeira. A obra ficou pela metade, olha só. A tubulação vem lá de cima, termina aqui. Aqui, ó, terra, passando aqui, você tem o córrego, a tubulação deveria estar passando por aqui. E vai acabar, ó, vai começar de novo, aliás, bem ali onde está aquela madeira. Lá está tampando a tubulação para seguir naquela rua lá toda esburacada, que a malha asfáltica até acabou, que a gente viu. Os moradores aqui da região estão que não aguentam mais, né? É, poeira, lama, mas a gente estava preferindo a lama do que a poeira, porque eu tenho asma, minha neta tem problema respiratório, minhas filhas. E a gente pediu até o demais para ficar jogando água aqui, esses dias que ele jogou. Isso aqui era bagunçado desse jeito? Não, não era bagunçado e já tem o que, 19 para 20 anos que a gente está esperando a canalização, o resto do córrego. Porque isso aqui, quando chove, aqui vira mar, que a água passa por cima, passa por cima aqui. Você mora ali? Isso. A gente já pediu, já fez vários requerimentos pedindo o pessoal, mas nada é feito. E aí